Pessoal, nesse editorial aqui vai ter um pouco de delay, talvez o áudio não esteja muito legal, mas a gente vai fazer uma análise com vocês aqui acerca do que aconteceu ontem na CPMI e a gente vai trazer aqui um vídeo muito importante do Nicolas Ferreira em relação ao Gonçalves Dias. Assiste aí comigo. Pessoal, como vocês sabem, no dia de ontem houve a oitiva do General G. Dias e foi muito interessante a oitiva e a gente vai expor alguns pontos aqui para vocês. Em especial, a gente vai acompanhar como que a grande mídia reportou alguns pontos. Mas a gente vai começar com essa matéria aqui que o Paulo Bilinski publicou. O Paulo Bilinski é deputado federal e chamou a atenção a forma tanto quanto mais rude que o Paulo Bilinski comentou aqui. A matéria do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, G. Dias mentiu 11 vezes em depoimento à Polícia Federal. E aí o Paulo Bilinski escreve aqui, já pedi a prisão faz 3 meses e até agora nada. Alô, PGR, faz 3 meses que eu pedi a prisão desse bandido. E a grande questão que a gente tem que levantar aqui é que qual a justificativa depois de tanta situação marcante como o vídeo dele lá dentro do Palácio Planalto, qual é a justificativa depois de ter sido confirmada que houve mudança em relatório enviado para a BIM? Ou seja, só o que apurou o jornal Metrópolis aqui, teve 11 mentiras em depoimento. Isso aqui por si só já era capaz de determinar a prisão do general G. Dias. E até agora nada foi feito. Hoje foi uma sessão até tragicômica dos depoimentos do G. Dias. E a gente está pegando detalhe por detalhe. É lógico que a imprensa é bem maliciosa. Ela só está pegando momentos erráticos da CPMI, onde teve chamada de atenção de um ou outro parlamentar. Mas enfim, tem muita coisa importante que aconteceu nessa CPMI que a gente vai trazer para vocês. Só que antes disso, a gente tem outras matérias que a gente precisa discutir agora também. Eu vou partir para uma pauta aqui do O Antagonista, tá bom pessoal? E olha só, mais uma vez o Cristiano Zanin foi agora a forra em cima dos petistas. Tempo de O em cima dos petistas. A matéria do Antagonista diz o seguinte. Adivinha o que Zanin fez agora para irritar os petistas? E essa matéria eu gostei demais, até o tom irônico que o pessoal do Antagonista usou aqui. Matéria de política. Cristiano Zanin continua se saindo melhor que encomenda. Nessa quinta-feira, o ex-advogado pessoal de Lula, do PT, indicado por ele, passa para o STF, arquivou a ação movida pela Rede Sustentabilidade contra Jair Bolsonaro, por omissão na compra de vacinas no auge da pandemia. Pois é pessoal, o Rede, à época era o Randolfe, que era o único senador do partido Rede, tinha dado entrada com uma ação sobre omissões em relação à pandemia. E o Cristiano Zanin arquivou essa ação em relação ao Bolsonaro, ou seja, dizendo que essa ação não prospera, inclusive falou que aquele não é o foro competente, que agora o Jair Bolsonaro não é mais presidente da República. E isso deixou os petistas revoltados. Eles acharam o cúmulo da traição do Zanin contra eles, o Zanin ter votado uma pauta a favor de Bolsonaro, ou seja, contrário à ação do Rede e a favor do Bolsonaro. Eu achei que foi uma lapada bonita no pessoal do PT e eu gostei de ver isso e o Zanin, não sei qual a sua opinião, mas na minha opinião, em certos pontos ele está saindo melhor do que encomenda, está fazendo mais do que inclusive os que o Bolsonaro colocou lá, tá certo? Vamos lá pessoal, ó, vem o Lula de novo com a sua paixão desenfreada pelo Bolsonaro. Matéria aqui do R7, o que o Lula disse? Tiramos uma praga que tinha chegado a esse país, diz Lula sobre Bolsonaro. Pois é, o Lula continua proferindo ataques em relação ao Bolsonaro, continua falando apesar da própria mídia, da própria equipe de mídia do PT, dos próprios assessores de comunicação pedirem para que ele pare de falar de Bolsonaro. A cada ataque que o Lula dá ao Bolsonaro, ele fortalece a sua imagem, porque tem muitos brasileiros que não estão gostando nem um pouco da gestão Lula. E a cada ataque o Lula perde mais força e o Bolsonaro ganha mais força. Olha só o que a matéria diz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez críticas nessa quinta-feira Jair Bolsonaro, do PL, e disse que o ex-presidente é uma praga que ele nunca tinha visto. Além disso, Lula chamou o antecessor dele de genocida e afirmou que Bolsonaro tem culpa por metade das mortes do Covid. Pois é, com essas acusações aqui, com toda certeza, Bolsonaro tem que entrar com mais uma ação de indenização e inclusive calúnia e difamação contra o atual presidente. O problema é que essa ação vai pro STF, mas assim, é nítido que é um crime chamar o ex-presidente de genocida e falar que ele tem culpa pelas mortes. E no mesmo dia em que o próprio Zanin prova o contrário na decisão dele. Aí dá pra você ter uma noção. É a boa e velha, o bom e velho depoimento seletivo. Se é interessante pra você fazer o depoimento, você faz. Se não for interessante, você simplesmente não faz. E assim funciona. Então, o GDias ficou irritado, perdeu a linha e fugiu das respostas em relação ao Nicolas Ferreira. Vou colocar aqui o áudio pra vocês agora. Assista comigo. Eu estou atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui. E pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer. Fazer realmente perguntas pra poder ajudar nas nossas investigações. Pra poder ajudar nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do tenente-colonial Jarder, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só pra falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que, mais uma contradição, senhor general. Porque, de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 2235, diz que o plano não foi acionado. Abre aspas. Por não ter acionado o plano de operações escuras do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contato com essas agências. Na página 13, de 35, do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, no dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre esse informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano, deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento, dia 7, do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não a... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Ah, eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor. O senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem... Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para me responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O senhor, o deputado, o senhor já olhou o organograma? O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar das perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então, tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às... À BIM, o GSI e a BIM, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor já diz. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Senhor, senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas está tranquilo. Está dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor hoje diz? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor vai responder. Excelente. Muito, muito, muito bom a sua ironia e o seu salvo aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição com relação a mim, de ter essas respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza. Que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja, o senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais, e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui, para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor, e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao Pelotão, me responder aqui com relação aos informes da Abin, ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que hora só aconteceu tudo isso e eu não sabia. Ou se não, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, e eu não sei porquê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa, com relação ao que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general tem medo de um menino, como eles me chamam, que realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado, ali do Lula, de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte. Teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas colocou em um baixo efetivo. Um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso. E ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI e a sua atitude, que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente. Eu estive atento.